Como o senhor resumiria essa trajetória de pastorei tão rica e tão bonita? Bom, eu acho que o próprio ano da misericórdia me dá a palavra correta para dizer tudo é misericórdia de Deus, não merecimento pessoal, não capacidade pessoal, mas bondade de Deus, que usa da gente como instrumento e faz maravilhas e coisas maiores do que a gente pode imaginar. Não porque a gente planeja, mas porque ele usa da gente como um semeador, um instrumento e ele faz acontecer sua obra, muito além da nossa imaginação. Então tudo é misericórdia de Deus. Dom José Antônio Tosi Marques completa 25 anos de episcopado com a Catedral de Fortaleza repleta de seminaristas, padres, bispos, acebispos, vindos de todos os lugares do país. Entre eles, o cardeal acebispo de São Paulo, Dom Dilo Pedro Scherer. É um momento bonito de agradecer a Deus, de fazer um balanço também na vida. Dom José Antônio já trabalhou bastante como bispo e queira a Deus que ainda trabalhe bastante, ele ainda é jovem. Nós fomos colegas de estudos em Curitiba, no seminário de teologia. Pois eu participei em vários momentos da vida dele, a ordenação sacerdotal, a ordenação episcopal dele também estive. Então era muito justo e oportuno que viesse agora também na celebração do jubileu episcopal. Legenda Adriana Zanotto